Falamos aqui de Caputira, onde acontece o lançamento da Operação Safra Segura da Polícia Militar por meio do 11º Batalhão. Tenente-Coronel Luciano, ele que é comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar e fala sobre o lançamento dessa operação e a escolha da cidade de Caputira. Como você disse, a Operação Safra Segura tem o início hoje, embora a gente já tenha realizado outras ações na zona rural, porque nós já temos a colheita do café iniciado no mês de abril em algumas propriedades, mas hoje nós fazemos o lançamento oficial dessa importante operação que ocorre em todo o estado de Minas Gerais. Aqui na nossa unidade, nós temos a operação nos 24 municípios e essa operação visa oferecer, ofertar ainda mais segurança ao homem do campo, justamente porque nós estamos em um período de colheita de café, onde o agronegócio de Moaçu tem uma movimentação financeira considerável. Então a Polícia Militar se faz presente e este ano nós contamos com o apoio do Comave, que veio nos apoiar com essa operação por via aérea, onde nós estaremos nessa propriedade aqui, nós estamos nessa propriedade aqui em Caputira, que é uma importante propriedade no ramo do café na nossa região. Estaremos também em outra propriedade no município de Moaçu, finalizando aí essa primeira fase, esse início dessa operação no município de Alto Caparaó, que também aí é um importante município produtor de café na nossa região. Major Gustavo da Comave, esse apoio aéreo, hoje helicóptero sobrevoando Caputira e demais cidades da região. O Comando de Aviação do Estado, um ente integrante da Polícia Militar, promove o rádio de patrulhamento aéreo em todo o Estado e apoia todos os batalhões, hoje aqui o 11º Batalhão, nessa operação, que é a Operação Safra Segura. Nosso objetivo aí é realizar sobrevoos em apoio às frações terrestres, para garantir aí a segurança do homem do campo nesse momento de colheito, nesse momento que a gente vê que tem valores em movimento, visando aí desestimular a praja criminosa e a gente conseguir aí uma prevenção maior. E esse trabalho integrado, ele é importante para a segurança, como você mencionava, a questão, o trabalho que os oficiais desempenham em terra, a informação no ar, e isso leva ao desfecho de um crime mais rapidamente. Exatamente. O nosso objetivo principal é a prevenção, ou seja, não deixar nem que o crime venha a acontecer. Acontecendo, nós temos toda a condição de intervir e apoiar, para que seja solucionado o mais rapidamente possível e que não haja prejuízos. Comandante da 72ª Companhia, Capitão Túlio, qual é a recomendação que vocês fazem para os agricultores para se somar a esse trabalho que a Polícia Militar realiza? Esse trabalho que está sendo lançado hoje aqui nessa operação, ela já é uma operação que tem colhido frutos muito positivos ao longo dos últimos anos. Estamos aí com uma redução de criminalidade violenta em ambiente rural, já há algum tempo aqui no 11º Batalhão, que é fruto dessa operação safra segura que ela é lançada anualmente. Existem fases dessa operação de cadastramento de produtores, de propriedades, e todas essas fases estão sendo cumpridas para o lançamento hoje dessa operação, que ela visa especificamente a prevenção criminal.